E aí galera, beleza? Eu sou o Guglielmo, um cara tá aqui no GTA San... GTA... Vice City, eu vou fazer uma série, velho. Não tá um pouquinho o volume. Isso não tá bom. Não tem como pular esse troço não, mano. Mão chato, velho. Eu não tenho inglês. Mano, só os portugueses. Beleza. Ó, uma bicicleta. BICICLETA! Ó, uma bicicleta, velho. Que da hora. Mas é... Cala na moto, sabe? Aham, sim. É moto. Beleza. Vamos andando pra cá. Pra gente fazer a missão. E cara, eu tô fazendo uma série, velho. Pra zerar o jogo. Calma aí. E bom, mano. Aconteceu uma coisa muito triste Comigo, velho. Eu fui instalar o Crash Bandigood. Um novo pra celular, de corrida. E, mano, mano. Deu erro, velho. Deu erro, velho. É... É... É mostrou que... É mostrou que... Fala assim. Esse app não foi instalado. Eu dei mó raiva. Eu estalei pela petoide. Então não vai ter vídeo de... Crash Bandigood. Que é o jogo de corrida pra celular. Aquele aqui não tem o pessoal. Você tem que... Entrar uma petoide pra celular. O meu não deu certo. Eu não consegui instalar. Então não vai ter vídeo aqui no canal. Mas eu posso gravar o Crash de PlayStation 2. Porque eu tenho. Calma aí. Voltando ao assunto de GTA, né? Calma aí. Agora vamos. Ponto rosa. Ah, mas eu tô com medo, velho. Será que é... Eu tô com medo, velho. Esse lugar. Meu Deus, mano. Aonde eu tô me metendo? Será que... Será que... Será que é um lugar que eu tô pensando? Esse lugar... Oxe. Mas esse lugar é meio estranho, velho. Tudo rosa. Ah, tem que entrar aqui agora. Ah, ufa. Eu achei que fosse um puteiro. É porque tem no GTA, puteiro. Eu vou sensurar o que eu falei. Tem que fazer o que agora? Tem que pegar essas aqui. Uhum. Tô com medo de fazer burro. Fazer burrice. Esse limpo... Eu acho que você tem que esquecer. Ah, você quer... Você quer continuar seu game... Seu game? Seu game? Sim. Que game é jogo, né, velho? Ufa. Cara, tô com medo de apagar o save, mano. Do jeito que eu sou meio burro, velho. Ah, mano. Imagina, eu tô mal avançado e eu apago o save, velho. Tô com medo, velho. De mim mesmo. Olha os caras do começo do jogo. Da... Da... Da primeira... Intro. Que eu pulei. E agora eu vou fazer o quê? Eu vou... Dá uma olhada aqui. Depois eu vou fazer... A missão. A segunda. Eu não sei se eu me lembro a missão. Eu acho... Sei lá, velho. Eu tô fazendo esse jogo. Tem uma coisa aqui. Beleza. Bom, vamos descer lá embaixo. Calma aí, tem um... Tem um corredor. Esse é o vídeo, cara. Espero que tenham gostado, velho. Bom, é... O próximo vídeo a gente continua aí a série. É isso aí, velho. Tchau. Até a próxima.